Fala galera do canal Eleve, estamos aqui mais uma vez com um vídeo pra você e dessa vez confere a Gustavo Paiva, muito obrigado por topar estar aqui com a gente, eu tô ótimo em você, tranquilo? Tô jovem. Isso aí, pessoal, pra você que acompanha a gente pelo Instagram, a gente pediu algumas perguntas pra vocês, hoje vai ser um Eleve Responde um pouco diferente no qual vocês vão mandar as perguntas e se você não segue a gente no Instagram, segue aqui ó, o endereço tá aqui embaixo e hoje tô numa ótima companhia pra responder perguntas e o Gustavo vai falar aqui um pouco com a gente também, beleza? Bora pro primeiro pergunta? Bora. É, vamos lá. Vou tentar. Daniel perguntou, como será o perfil dos profetas na modernidade, os profetas atuais? Eu acredito que quando Jesus veio, ele redefiniu o que se pode dizer de palavra profética, né? Então, a Bíblia fala que João Batista veio e João Batista, então, se tornou o maior profeta. Não por ele ser grande, mas por ele carregar a maior mensagem. Qual a mensagem que ele carregava? A revelação de Jesus. Então, quando Jesus veio, ele cumpriu as palavras proféticas que vinham sendo entregues na velha aliança. Então, eu acredito que o profeta, nesse tempo e pra próxima geração, ele vai ter uma identidade muito fundamentada naquilo que Jesus fez na obra do Calvário, na obra de Cristo. Então, se você pegar, um exemplo disso, se você pegar, quando Jesus desce, quando ele desce e passa por Samaria e a cidade rejeita ele, os discípulos de Jesus viram pra ele e dizem assim, ó, vamos clamar pra descer fogo dos céus e consumir esses caras. Aí Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio pra condenar o mundo, mas veio pra salvar ou pra redimir. Então, eles estavam numa mentalidade, que era uma mentalidade de um profeta da velha aliança. Ok? Então, quando Jesus vem, ele redefine o que é uma palavra profética, ele redefine uma vida profética, o que é. O Filho do Homem não veio pra condenar, mas pra salvar. Então, eu acredito que a visão profética é uma visão salvadora, que veio pra redimir. Bem bacana. Pra uma pessoa, por exemplo, que tá na dúvida se ela tem ou não chamado pra ser profeta, como ela pode identificar isso no seu perfil pessoal, por exemplo? Como ela consegue identificar características de um chamado profético pra vida dela? Ok. A Palavra de Deus fala que todos podem profetizar. Então, a gente precisa fazer uma diferença entre o chamado profético, o ofício profético e o entregar palavras proféticas, ou se mover nos dons proféticos, ou no dom de profecia. Então, eu acredito que todos nós podemos profetizar. Isso é algo derramado sobre todos. Agora, há uma diferença entre o ofício profético. Você tem um ministério profético, operar como um profeta, né? Então, tem os cinco ministérios, você tem uma operação profética. Então, eu acho que é um dom entregue pra toda a igreja. Então, dentro desse campo profético, você tem palavra de conhecimento, você tem dom de discernimento, de espírito, você tem um leque de coisas que tá ali dentro daquele campo profético, que isso foi dado aos santos. E eu acredito que todos podem se mover nisso. Tem livre acesso pra todo mundo. Pra todo mundo. Bacana. Vamos para a próxima pergunta, então. O Biel perguntou, como é ser influente nessa nova geração? Como ser influente nessa nova geração para os jovens? Como é ser influente? Como é ser e como ser? Ok. Eu acredito que aquele que se move em mais esperança, se torna mais influente. Influência e esperança são casados. Então, em casamento, influência e esperança. Aquele que dá mais esperança, com certeza, vai se tornar mais influente. Agora, a ferramenta de se tornar influente nessa geração mudou. Hoje, a nossa geração é a geração do like, né? A gente tem todo mundo aí querendo like. Por quê? Porque o like tá ligado à influência. Mas eu acredito que o like da internet, ele atrai. Mas é a semelhança, sabe? Aquilo que tá acontecendo aqui dentro. Que faz a sua influência permanecer de ano após ano. Década após década. Então, eu acredito que o like, aquilo que a gente coloca na internet, né? Essa geração Instagram, que a gente não pode se considerar que tá aí, que atrai com boas fotos, bons textos. Isso tem um poder de atração. Mas aquilo que tá acontecendo dentro de você é o que vai gerar uma longevidade na tua influência. E é engraçado porque hoje em dia, por a gente estar numa geração que é muito vista, né? Por ter as redes sociais. Muitas vezes as pessoas, elas enxergam só o que tá ali no topo, né? O que tá acontecendo. E ela não vê todo o background por trás. Geralmente a pessoa não vai ver, por exemplo, o que o pregador ou o que o profeta vai viver no secreto, né? Que é o que vai gerar realmente a verdadeira influência. É, uma influência que é o que eu tô dizendo. Que seja algo que não é pra apenas uma estação. Vai passar ano, vai entrar ano, você vai ver a tua influência crescendo. Ou vai fazer você permanecer, independente da estação. Então, eu acredito que nós precisamos ter uma geração como icebergs, né? Quando você vê um iceberg, você vê só 10% pra fora da água. 90% tá lá pra baixo. Foi bem legal. O Jonathan perguntou, como se manter empolgado no ministério, mesmo quando não está se vendo frutos? Certo. A gente tem uma expressão que a gente tem usado muito lá na nossa igreja. Que é, primeiro, demora muito tempo pra que Deus faça as coisas de repente. Então, você tem que entender que a vida cristã é um processo, né? E quando você não vê a mão de Deus, você tem que confiar no coração de Deus. Quando você tá no meio de um processo, nem sempre o processo é tão confortável. Então, você não tá enxergando o que tá acontecendo fora de você. Mas quando você olhar pra dentro de você, se tem algo acontecendo, sendo construído aqui, é isso que vale. Porque mais forte é o que Deus tá fazendo em nós do que através de nós. Então, focar numa construção interna, naquilo que Deus tá operando dentro do coração, isso é extremamente importante pra você não ficar vivendo só de algo aparente, né? De frutos aparentes. E volto a repetir, mais forte é o que Deus tá fazendo dentro de você. Então, foca em quê? Foca na tua vida de comunhão com Deus. Foca no teu relacionamento com Jesus. A leitura da palavra diária, sabe? Estabelece dias de jejum semanalmente. Vá atrás do coração de Deus. Crie uma paixão profunda por Jesus, porque isso vai gerar uma disciplina real. Legal. E a própria definição de frutos também, né? Você dar um fruto significa que você tava naquela estação e teve que realmente passar por esse período, esse processo, pra chegar a ver algo visível. Então, pelo menos a minha concepção, muitas vezes, o dar fruto é algo que já vem de muitas coisas que estão acontecendo dentro de você e muitas coisas que estão acontecendo do seu relacionamento com Deus, né? E a gente, às vezes, fica apegado no resultado final, mas o processo é tão importante quanto o resultado que a gente chega ou, enfim, o que acontece com a gente no final. O processo, o processo é a maneira pela qual Deus trabalha em você, pra que você possa conviver com o piso no favor dele. Então, Deus quer dar favor a todo mundo, mas a Bíblia fala que a bênção de Deus não acrescenta dores. Então, como Deus pode te dar algo que você não tá preparado pra carregar? Realmente. Então, a gente coloca no processo. Então, se você pegar os primeiros dois reis bíblicos, né? Pega Saúl e Davi. Saúl foi ungido sem processo. Davi foi ungido e passou ali de 13 a 15 anos de processo. Quem foi o maior rei? Davi, por quê? Porque ele suportou o peso do processo. Então, agora ele tava pronto pra reinar de uma maneira totalmente diferente de Saúl. Então, o meu conselho é, literalmente, abraçar o processo e abraçar feliz. Sabe? Curtir cada etapa da vida. Se você tá... Se você quer casar, mas você tá solteiro, seja feliz solteiro, cara. Sabe? A gente usa essa expressão. Seja um solteiro completo pra você ser um casado completo. Aproveita todas as etapas. Aproveita a etapa. Se hoje você tá sem grana, aproveita a etapa sem grana. Tá dizendo? Move o cachorro quente da esquina. Feliz da vida, sabe? Se você não pode ir pra aquele restaurante que você curte. Se hoje você não tem um púlpito, se você hoje não tem uma plataforma, sabe? Faz, faz da rua a tua plataforma. Eu tenho um discípulo que eu cuido dele. Meu nome é João Paulo. Ele deram um movimento na rua. Ele fez da rua a plataforma dele. Esse negócio. Trazendo 120 almas por semana, Jesus. Isso começou ali pequenininho, plantando a semente. Curte o processo. Seja feliz no processo. Bacana. Inclusive, o João Paulo já passou por aqui no canal. Você pode ver aqui no card ou aqui embaixo na descrição também vai ter o vídeo dele. Um bate-papo bem bacana pra você ver. E pra fechar aqui o nosso vídeo, a última pergunta. Fala-se muito sobre o Brasil ser discipulado. E a pergunta é a seguinte. Como você, na sua experiência, vê isso acontecendo no nosso país? Eu acho que isso está ligado diretamente a uma mudança de mentalidade do que é salvação. Eu acho que nós crescemos em número. Nós temos aí acima de 50 milhões de evangélicos no Brasil e nós temos um problema que é um problema de transformação. E esse problema de transformação, não só de expansão, mas de transformação está ligado ao discipulado. Então, pra você entender a palavra salvação, você precisa voltar na origem. A palavra salvação é Sousa. Que é cura, libertação, salvação, que significa a reharmonização do ser humano pra reharmonizar o meio. Você já observou que quando você é salvo, você não vai embora daqui com um plano futuro? Você permanece aqui? Você continua aqui. Você continua aqui porque Deus tem um plano na tua vida aqui. E esse plano é um plano, literalmente, de reharmonizar o meio que você está. E aí nós entramos com o entendimento de um evangelho, que é um evangelho não apenas de salvação. Então você tem um comissionamento, que é ir pregar o evangelho. E você tem um outro comissionamento, que é pra você ir fazer discípulos. E qual a diferença de você pregar e fazer discípulos? Um você expande, outro você estabelece. O objetivo da expansão é a ocupação. Então não adianta você ter um crescimento se você não tiver a ocupação. E como é que você ocupa? Discipulando. E pra você se tornar um discípulo, você precisa ler o texto daquele jovem rico. O jovem rico chega até Jesus e fala, olha, eu cumpro todos os teus mandamentos, eu sigo tudo o que você fala. Eu quero estar contigo, eu quero te seguir. Aí Jesus falou sempre a ele, uma coisa te falta. Vai e vem, de tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Então foi o dia que quase os doze se tornaram treze. Por quê? Por que não se tornaram treze? Porque uma coisa faltava aí. Então se tem uma coisa entre a gente e Jesus, isso significa que a gente ainda não é um discípulo. A gente pode ser um bom evangélico, pode ser um bom frequentador da igreja, pode ser um bom membro no card da igreja ou das nossas obrigações. Mas o que fez aquele jovem não se tornar um discípulo foi uma coisa. Então primeiro começa, um discipulado nacional começa com o avivamento pessoal. Então você tira tudo o que há entre você e Jesus. Agora você começa a se tornar um discípulo. E quando você se torna um discípulo, o efeito disso começa a trazer uma transformação no meio que você está vivendo. Então você começa a se tornar um médico em avivamento, você começa a se tornar um político em avivamento. Então os valores do reino começam a ser fomentados. A palavra hebraica para adoração é avodar, que é a mesma palavra para trabalho. A palavra para adoração é avodar e para trabalho é avodar. Então trabalho e adoração é a mesma coisa. Então quando você está em avivamento, você está fazendo o seu trabalho em avivamento. E aí eu acredito que nós começaremos um processo de mudança cultural dentro da nação. Essa teologia nossa, essa nossa visão de escape, de pensar sempre em salvação para um plano de escape, um plano futuro. Eu estou salvo, vou manter minha salvação para fugir daqui. Para um dia Jesus vim buscar-me embora daqui. Isso tem gerado na igreja um sentimento de não transformação social. Porque a pergunta é, para que eu vou ilustrar um barco que está afundando? Se a sociedade, se eu vou embora daqui, para que eu vou ilustrar esse barco? E eu vejo nossos cultos de domingo muitas vezes como o Titanic, sabe? A gente está fazendo festa e um barco que está afundando. Eu prefiro entender que o reino de Deus está avançando sobre as nações hoje. Então se o reino de Deus está avançando sobre as nações, eu preciso então entrar em um avivamento pessoal para gerar um avivamento nacional. E esse avivamento pessoal começa quando? Quando eu tiro aquilo que está entre eu e Jesus. E o efeito disso é o quê? É mudar uma geração, é provocar uma transformação de sistemas. Deus não quer salvar só pessoas, Deus quer salvar sistemas. A partir de pessoas para sistemas. Uau, não tem mais nada a falar aqui. Mandou muito. Gustavo, muito obrigado. Uma honra ter você aí com a gente. E você, tenho certeza que você está tão impactado quanto eu estou aqui. Então aproveita para deixar um comentário se você tiver mais perguntas para o próximo vídeo do Eleve Responde. Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com toda a sua galera, sua tia, sua avó, seu papagaio, seu cachorro. E também se inscreva no canal porque toda semana tem vídeos incríveis como esse para você. Nos vemos no próximo vídeo e até mais galera. Falou! Valeu!